Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo aqui a mais uma correção do Enem e você se prepara porque aqui você vai alcançar o seu sonho, então segue a gente, organiza e você vai alcançar aí, vem comigo, bora, vamos fazer questão? Então, questão do Enem regular, prova amarela, questão 75, prova azul, questão 82, prova rosa, questão 78, prova branca, questão 71, diz o seguinte, aqui temos um mapa, rochas ígneas na Amazônia Legal, aí nós temos ali, o mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para ocorrência de, do que ele está trazendo aqui, galera? Bom, ele está mostrando para começar que são rochas ígneas, o que são rochas ígneas? Primeiro ano do ensino médio, galera, vamos lá, rocha ígnea, rocha magmática, rocha magmática, ela vai dar origem a quê nesse caso, pessoal? Ela vai dar origem a minerais metálicos, certo? Ela vai dar origem a formação justamente de rochas mais duras, escudos cristalinos, ok? Então, obviamente, nesse caso, certo? Não são estruturas geológicas metamórficas, uma vez que o mapa indica a presença de rochas ígneas, rochas de escudos cristalinos, e não, obviamente, metamórficas, letra E já era, aquíferos sedimentares, galera, aquíferos sedimentares vão acontecer em rochas sedimentares, ok? O que também não é, opa, o que também não é o caso aqui, letra D já era, reserva de combustíveis fósseis, galera, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Uma regrinha básica na parte de mineralogia. Em escudo cristalino, que vai ter rocha ígnea, só vai acontecer mineral metálico, certo? Em rocha sedimentar, em bacia sedimentar, aí sim vai acontecer mineral de combustível fóssil, combinado? Entendido? Rocha ígnea nunca vai aparecer combustível, então, letra C já era, certo? Abalos sísmicos periódicos, nesse caso aqui, gente, o abalo sísmico são predominantes em áreas de origem geológica recente, o que não é o caso no Brasil, por quê? Porque eu estou falando de um escudo cristalino, e aqui eu tenho mais ou menos cerca de 500 milhões de anos, certo? Então, obviamente, isso não vai fazer sentido, a letra A vai falar aquilo que eu já estou falando desde o começo aqui da explicação, que é as jazidas de minerais metálicos. Então, vai ter alumínio, vai ter ouro, vai ter cobre, mineral metálico, ferro, manganês, vai ter mineral metálico, nesse caso, certo? A resposta, então, dessa questão é a letra B, beleza?